Final de semana com muitos casos relacionados ao setor policial e lamentavelmente muitas mortes foram registradas. Tivemos aí acidente com capotamento e vítima fatal, tivemos uma tragédia em família, mãe que acabou matando o filho após uma discussão e temos ainda o caso de três jovens que sumiram nas águas de uma cachoeira, de um local bastante conhecido aqui na região de Franca. 7 e 5, roda o VT. Os bombeiros de Orlândia e Franca estão procurando três jovens entre 18 e 22 anos que desapareceram na noite deste domingo, na Cachoeira dos Dourados, que fica entre Nupuranga e São José da Bela Vista, no rio Sapucaí. De acordo com testemunhas, o afogamento dos jovens aconteceu por volta das 6 e meia da tarde. A Cachoeira dos Dourados fica a cerca de 40 quilômetros de Franca. Todas as vítimas são de São Joaquim da Barra. Vanderson da Cruz Souza, de 22 anos, José Leomar Gomes, também de 22, e Luan Rodrigues Nascimento, de 18 anos, se banhavam na cachoeira, quando um dos jovens teria se afogado. Os dois amigos tentaram salvá-lo, mas acabaram sendo arrastados pela correnteza do rio. Um pedreiro de 24 anos foi morto pela própria mãe de 42 anos, afacadas, no Jardim Aeroporto 2, durante uma discussão na madrugada deste domingo, dia 6. Além do pedreiro, um outro homem também foi esfaqueado e está internado. Caio César Silva estava numa festa junto com sua mãe, Joana Dark Lima, e outras pessoas. Durante as comemorações, eles começaram a usar drogas e passaram a madrugada inteira no local. Durante as primeiras horas da manhã, Joana começou a discutir com o namorado e se armou com uma faca. Caio entrou no meio para separar a briga e acabou sendo atingido com um golpe no peito, na região do coração. Momentos após o homicídio, a mulher se entregou na central de polícia judiciária, onde a ocorrência foi apresentada. No início da manhã de domingo, na rodovia Engenheiro Ronan Rocha, quilômetro 34, segundo informações apuradas no local, um veículo Paraty com dois homens, que estavam em uma festa, em um salão que fica às margens da mesma rodovia, no sentido a patrocínio paulista, capotou, quando o motorista perdeu o controle da direção ao subir num barranco. Os dois ocupantes foram arremessados para fora do veículo. O passageiro Riquelme Alves de Freitas, de 19 anos, morreu na hora. Já o motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para a Santa Casa, em estado grave. Ele teve diversas escoriações e quebrou uma perna. A causa do acidente está sendo investigada pela Polícia Civil. Pois é, são casos tristes registrados no final de semana e você acompanha todos os detalhes aqui no JR23.